Rui, muito obrigada por ter tirado um bocadinho para estar connosco e responder às nossas perguntas. São 80 anos de carreira, quase 96 de vida, o que por si só é um marco. Como é que é voltar ao passado para fazer esta peça, Rui, a história de vida? Bom, a peça vai se tirar em janeiro, ainda não sabe bem que dia, não é verdade? Mas é uma coisa sobre a minha vida, coisas que eu contei, coisas que se passaram comigo. Tenho um colega que vai ser entrevistado ao mesmo tempo, me vai entrevistar, não é verdade? Vai fazer de entrevistador e que vai fazer perguntas, vai saber coisas sobre a minha vida, coisas que eu disse, coisas que eu fiz, coisas que eu trabalhei, peças em que eu entrei, colega com quem trabalhei, tudo isso vai aparecer nessa conversa, não é verdade? Que tipo de histórias é que nós vamos poder ouvir naquele palco? Algumas coisas são picantes, também há momentos picantes, não sei se em toda a parte pode ser dito, porque as crianças podem assistir ao espetáculo, não podem? Não podem? Não sei, algumas têm que ser, também têm que escolher, porque têm muita graça. Vou contar coisas bonitas da Eunice Munhoz, do Armando Cortes, do Vasco Santana, da Sra. Dona Irânia Isidro, do Sr. Ossis Pacheco, do Sr. João Vilaré, do Sr. Paulo Renato, do Sr. Rogério Paulo, da Sra. Dona Maria Dulce. Portanto, essas são coisas que são bonitas de contar, sobre eles são pessoas com muita qualidade, que dedicaram a sua vida toda com muito amor ao teatro e há a profissão do espetáculo. Até é para contar estas histórias todas e, no fundo, é isto que é o espetáculo que eu vou fazer. A parte interativa do espetáculo, quando o público pode fazer as suas próprias perguntas, assusta-o? Claro que têm que pensar que eu tenho 96 anos, não é verdade? Não podem pensar que eu tenho os 18 que digo que tenho. O espetáculo está marcado para um certo tempo, mas depois eles começam a fazer perguntas e demora três horas mais. Eu tenho 18 por dentro, mas tenho 96 mesmo. O corpo já não é igual, a parte física não é igual à parte espiritual. Rui, ficamos todos com muita vontade de o ver em palco, mais uma vez. Muito obrigada pela partilha. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado.